A gente vai falar de um dos conteúdos mais importantes na hora que você está desenvolvendo um software. Qual que é esse conteúdo, Gabu? Arquitetura. Fala, Dev! Então, bora lá, que hoje a gente vai criar um conteúdo muito legal. De conteúdo que eu gosto muito. A gente vai falar de tudo sobre arquitetura e a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre MVC, o famoso Model View Controller. Qual que é o intuito desse conteúdo aqui? É aprender a implementar essas arquiteturas. Porque isso vai fazer com que você saia lá na frente, não só numa entrevista de emprego e tudo mais. Sempre vai ser algo que vai te beneficiar quando você sabe aplicar uma arquitetura. Então, vamos lá. Vou trazer aqui na tela um slide sobre Model View Controller. Esse aqui é um conteúdo muito importante para a gente ir entendendo como que funciona a comunicação entre cada uma dessas classes. Deixa eu só abrir aqui na apresentação um slide para ficar mais fácil. Então, quando a gente fala de MVC, a gente vai estar falando de um Model, de um View Controller e de uma View. O que é cada um desses pontos, Gabu? O Model é basicamente o quê? A representação de algo do mundo real no seu código. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos pegar um controle. Ah, beleza. Esse controle, ele tem alguns atributos. Por exemplo, a quantidade de comandos, o que cada comando faz. Então, a gente poderia criar um modelo chamado controle, aonde a gente ia colocar os atributos para representar esse controle na minha aplicação. Pensa que a gente está criando, por exemplo, uma aplicação que tem controle via infravermelho, que é o que esse controle aqui tem. Então, a gente teria que simular todos esses comandos dentro do meu código em Flutter. A segunda parte é, normalmente, algo que vocês já estão acostumados, que é o famoso controller, que é onde você está utilizando ali a sua gerência de estado e tudo mais. Então, aqui é um cenário que, normalmente, vocês já estão acostumados. É um negócio rotineiro para todo mundo utilizar alguma gerência de estado para fazer a comunicação entre a tela e as respostas do meu modelo. O segundo ponto aqui é a view, que é o que, normalmente, se você já chegou até aqui, provavelmente você já está dominando, que é a questão de construir uma tela, de colocar um layout e tudo mais. Então, beleza. Como que a gente vai produzir essa arquitetura? Então, bora aqui para o código. A gente passou um pouquinho de explicação de que cada um é e tudo mais. E esse é um conteúdo, esse slide que apareceu aqui, é um conteúdo que a gente faz lá no Fluttering Companies. Então, vai ter um link aqui também na descrição, se a sua empresa quiser participar desse treinamento totalmente gratuito, só se inscrever no link aqui embaixo, que aí, provavelmente, a gente vai estar lá falando de arquiteturas e tudo mais. Então, eu estou pegando um pouquinho desse conteúdo e trazendo aqui para vocês no YouTube, galera. Então, bora lá. Então, o meu projeto se chama Flutter Architecture. E a gente tem um projetinho base aqui, que a gente já está sempre acostumado a fazer. Então, uma coisa simples é o seguinte. Como que, olhando para o projeto default, que o próprio Flutter tem, como que a gente transforma esse aplicativo em uma arquitetura MVC? Então, o intuito dessa aula aqui de hoje é a gente pegar o que já está pronto no Flutter e fazer uma transição para o modelo MVC, para vocês começarem a visualizar as vantagens e tudo mais. E aí, eu vou comentar sobre as vantagens de utilizar esse modelo no decorrer aqui do vídeo. Então, beleza. Primeira coisa, quando a gente está falando aqui da arquitetura MVC, é a gente entender o quê? Como que a gente vai replicar a nossa estrutura de pastas para representar a nossa arquitetura? Galera, isso é algo muito importante. Porque eu já ouvi muitos projetos da galera falando assim, pô, Gabu, mas eu estou usando esse projeto aqui, mas eu uso MVC. Aí, você vai olhar a estrutura de pastas, não parece MVC. Por exemplo, vamos pegar aqui do exemplo que eu tenho no slide mesmo, que dá para a gente replicar isso. Se a gente olhar aqui, essa arquitetura, você pode dizer que tem um MVC? Pode. Porque no final, a arquitetura, ela vai ser definida como que as classes se comunicam, na questão ali, software mesmo. Mas visual, se a gente separar a estrutura do projeto, vai ajudar a gente a avançar muito. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estrutura separada por tipos. Ajuda, já é um começo. Só que essa segunda aqui já é melhor, porque está separada em módulos e tudo mais. E a próxima ali, entra no clean arc, muito mais avançado, facilita cada vez mais ali o nosso processo. Então, bora lá. Bora codar, então. Então, primeira coisa, vamos replicar uma estrutura de pastas aqui, que represente. Eu, normalmente, isso aí é um uso meu, galera. Vocês podem definir o nome que vocês quiserem. Eu sempre gosto de criar os meus projetos em módulos. Então, eu gosto de vir aqui e colocar o módulo. E aí, nesse módulo, vamos criar aqui, por exemplo, aqui a gente, vamos chamar de Home, né? Essa Flutter Demo Home Page. Então, eu vou criar o módulo Home. Aí, a gente pode criar algumas estruturas de pastas ou de arquivos. Como a gente está falando de um modelo mais simples aqui, o modelo MVC, a gente pode até trabalhar dessa forma. Home Page.dart, que vai representar a minha view. Home Controller.dart. Deixa eu abrir aqui, ó. Que vai representar aqui o meu controle, né? A comunicação entre cada uma dessas telas. E se eu vier aqui e colocar Home Model.dart, você pode fazer isso, mas não ficaria legal. Porque você pode ter mais de um modelo na sua tela. Por exemplo, a gente tem um modelo aqui de contador. Então, vamos criar aqui uma pastinha chamada Models. Vai colocar todos os modelos. Normalmente, uma página vai ter mais de um modelo. E vamos criar aqui um Count Model. .dart. Então, beleza. Normalmente, quando eu estou aplicando essas arquiteturas, eu gosto, isso aí é um gosto meu, tá? Eu gosto de começar dos modelos e ir para o controle. E a última coisa que eu quero me preocupar é com a tela. Então, vamos fazer dessa forma aqui. Vamos esquecer um pouquinho o emulador. Vamos deixar aqui o full screen. Depois a gente puxa o emulador aqui de novo para a gente focar. Então, como que a gente cria um modelo? O que é a representação do modelo? O modelo, vamos lá, ó. O modelo, o Model, né? Ele vai precisar de um nome. que represente esse modelo e vai precisar dos atributos e vai precisar dos atributos a qual esse modelo requer para funcionar. Como a gente só tem um contador, a gente pode criar uma classe Count Model e aí a gente pode vir aqui e criar um Final Int Value. Beleza. A gente pode criar um Count Model e criar dessa forma. Aqui ele vai pedir para criar um construtor Count Model e esse ponto vela. E aí a gente pode colocar aqui que é a Required. Beleza. Vou dar uma dica para vocês bem rápido. Vem aqui no Extensions do VS Code e cria Dart Data Class Dart Data Class Generator, tá vendo? Eu estou usando essa aqui. Por quê? Normalmente para usar um modelo é legal você usar algum tipo de gerador de código. Porque facilita. Não usar gerador de código, né? Aqui eu uso só uma extensão. Então, por exemplo, se eu clicar aqui Dart Data Class já vai gerar tudo para mim automaticamente. Olha que legal. Vai gerar o construtor que é super importante. Vai gerar um método novo aqui chamado CopyWif. Quando a gente está utilizando modelos é sempre melhor você utilizar uma função chamada CopyWif do que a gente não colocar Final e ficar alterando esses valores. Na hora que a gente começar a implementar o código vai fazer mais sentido e aí eu volto a explicar isso aqui. E aí eu tenho os atributos aqui toJSON e fromJSON um toString para facilitar o debug e esse aqui é muito importante para você principalmente quando você trabalha com listas você precisa utilizar os operadores de override aqui sobrecarga de operador para o Dart conseguir identificar quando você faz uma comparação dentro de um for e tudo mais se aquele objeto é diferente do outro objeto. se a gente não faz isso normalmente vai dar erro porque o Dart não vai saber comparar objetos complexos e aí você pode ter algum tipo de erro mas é uma dica aqui bem rápido. Então galera assim tem coisas que é legal a gente usar o gerador para facilitar ou se você tivesse o copilot aqui e ele gerasse esse código beleza se você entende o porquê cada uma dessas funções aqui existem. Então já criamos o modelo está tudo certo. Beleza vamos aqui no nosso controle então agora vamos criar o nosso controle normalmente o nosso controle vai ter o que? Vai ter o nome vai chamar home controller e aqui tem um diferencial se eu colocar aqui por exemplo um final data recebe count model inserir aquele valor zero se eu colocar esse aqui como final eu não vou conseguir alterar o valor do meu count model normalmente quando a gente está falando no controle e tem uma variável que ela vai se alterar em tempo de execução normalmente a gente pode utilizar aqui o conceito de var que aí a gente pode alterar vamos criar agora uma função chamada increment e aí a gente vai fazer o seguinte data ponto value recebe mais mais não isso aqui não vai funcionar porque o meu value lá no count model ele é um final como que eu contorno isso então eu tenho uma classe e eu preciso alterar o valor dessa classe o jeito mais simples de você alterar é criando uma nova instância ou a gente poderia fazer isso aqui data recebe count model e aí eu passo data ponto value mais mais aí não vai funcionar teria que ser mais um ou a gente usa aquela nova função que vai dar um data ponto copy if e aí eu vou alterar o valor para data ponto value mais um qual que é a vantagem você utilizar o copy if se a gente tivesse vários parâmetros aqui e aí eu quero copiar os parâmetros que já tinha e quero só alterar um ou outro o copy if facilita muito isso para a gente porque aqui ele vai validar se tiver nulo ele vai pegar o valor que já existia então por exemplo se eu desse só um copy if aqui ia funcionar ele ia gerar uma nova instância para mim só que ia manter os valores que já existiam antes então vamos deixar aqui então agora a gente acabou de criar o nosso modelo acabamos de utilizar o nosso modelo aqui então a gente tem um home controller tem um data que eu iniciei com o valor zero e tem um increment agora o que a gente pode fazer a gente pode criar a nossa página normalmente essa página como ela vai ter estado a gente já pode criar ela com um stateful então a gente vai criar aqui um home page como a gente criou um controller a gente precisa inicializar esse controle então vem aqui chamo o home controller beleza aí agora vamos montar a nossa tela baseada naquela tela que já existia a gente pode utilizar um scaffold que é bem simples vem aqui coloca um app bar colocar um app bar aqui colocar um título e vamos chamar aqui de flutter arc mvc beleza tira o const aqui coloca o const aqui embaixo e a gente vai ter um body aonde a gente pode colocar uma coluna ou a gente pode simplesmente vir aqui ah vamos colocar um centro né um shield text vamos colocar my count is ou meu contador é eu vou chamar o controller ponto data ponto value beleza agora tá pronto ou seja olha que legal a gente tem a nossa página que chama o nosso controller e o nosso controller chama o nosso modelo então se a gente pegar aqui a estrutura que a gente tinha feito no slide ela é muito semelhante então eu tenho uma tela que chama o meu controller que chama o meu model a retona do meu model eu devolvo pro meu controller e aí eu devolvo pra minha tela pronto padrão era o que a gente tava precisando como que a gente renderiza essa tela aqui agora acabou a gente pode vir aqui apagar tudo isso apagar tudo isso e aqui a gente pode como a gente tá criando o MVC eu gosto de criar uma nova pastinha que é chamada novo arquivo né app widget e aqui a gente vai inicializar ele como stateless porque ele vai ser um material um material app o primeiro widget normalmente é bom você colocar ele como stateless então chama aqui de app widget vamos chamar aqui um material app beleza aí nosso material app aqui pode ter algumas rotas beleza as rotas ela precisa é um mapa né é só voltar aqui e tirar o const peraí isso beleza e vamos colocar a rota inicial aqui como barra home beleza aí aqui no nosso run app é a primeira função pra executar a gente chama o nosso app widget percebam que a gente fez o mesmo resultado né deixa eu parar o build aqui a gente fez a gente vai criar a mesma tela só que utilizando uma arquitetura quando você coloca uma arquitetura né você vai criar mais pastas mais arquivos e tudo mais só que você vai ganhar uma organização então agora por exemplo minha página ficou curtinha o meu controller também ficou pequeno o meu modelo ficou maior claro né porque tem várias outras coisas ali que nesse exemplo que a gente tá fazendo na aula de hoje a gente não vai utilizar mas é algo que se a gente fosse utilizar ia facilitar muito a nossa vida então vamos rodar aqui o nosso projeto e vamos ver como é que ficou vai ter um probleminha aqui provavelmente algum de vocês já viram que é o seguinte a gente não colocou né o botãozinho de add então a gente tá falando aqui do nosso material app aí a gente pode vir aqui um tema a gente faltou colocar um tema aqui e utilizar o material peraí use material trace true aí fica legal que aí ele já dá uma repaginada aqui no nosso aplicativo vamos colocar aqui uma primary color aqui colors ponto blue beleza então estamos aqui com o nosso flutter arc mvc my count e zero vamos colocar um botão flutuante para a gente colocar o add então float action button on press e vamos colocar aqui um ícone é o ícone ponto add aí colocamos o nosso botãozinho de add vamos vir aqui e chamar o controller ponto increment se eu clicar aqui não vai acontecer nada se eu atualizar minha tela vai acontecer é porque aqui falta basicamente um set state ou uma gerencia de estado que é normalmente quando alguém tenta aplicar uma arquitetura se barra em um problema que tipo assim pô antes eu podia chamar o set state aqui e funcionar uma um ajuste técnico para essa aula de hoje só para a gente não ter que fazer nenhuma coisa de gerencia de estado e tudo mais só para a gente focar em arquitetura nas aulas mais para frente a gente vai resolver esse problema mas por enquanto vamos fazer o seguinte na hora que eu clicar no increment vamos fazer o nosso famoso set state e aí vai estar tudo funcionando conforme o planejado normalmente galera quando a gente vai realmente aplicar uma arquitetura é bom você já ter o conhecimento sobre alguma gerência de estado porque se você tem esse conhecimento vai facilitar muito na hora de fazer essa implementação aqui se você não tem o que eu recomendo aprenda a arquitetura e utiliza aqui o set state na hora de chamar a sua função para atualizar a sua tela não tem tanto problema é uma tela simples não vai afetar nenhum tipo de desempenho vamos fechar aqui os testes deixa eu alterar essas pastinhas dos testes aqui e aí galera é o seguinte a implementação mais simples do MVC que você pode fazer é essa você coloca uma página coloca um controle e coloca um count molder qual que é o disclaimer aqui para essa pode ficar um dever de casa para você fazer um desafio que é remover o set state utilizando alguma gerência de estado o próprio flutter já tem você poderia utilizar um change notifier você poderia utilizar um velho notifier sem utilizar nenhum tipo de pacote ou e aí eu vou deixar uma uma curiosidade para você que está aí tentar estudar você poderia passar o set state como um callback function do home controller e lá dentro do home controller quando você precisar atualizar a tela você chama esse callback que chama o set state e aí atualizaria a sua tela então é isso galera que eu queria mostrar na aula de hoje que era a gente passar para o processo de implementar uma arquitetura MVC uma arquitetura mais simples então assim se você ficou até aqui eu agradeço bastante deixa o seu like se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo com suas amigas seus amigos nas suas redes sociais fala assim pô o Gabu está dando uma série lá muito legal sobre arquitetura e começa a comentar porque é o seguinte qual que é a ideia a gente vai avançar isso aqui colocar testes e tudo mais porque quando a gente fala de arquitetura é importante a gente pensar em qualidade de software e qualidade de software vai estar atrelado com códigos testados e tudo mais então galera é isso para quem não me conhece agora que eu vou me apresentar me desculpa me chamo Gabu fundador aqui da Gabu Dev a gente é uma software house então assim tudo que vocês precisarem de flutter de evolução de projeto e tudo mais pode entrar em contato com a gente treinamento consultoria então a gente está aqui para acelerar o seu negócio com o flutter então galera valeu demais então até o próximo vídeo vídeo